Ele deve estar morto nessa hora. Tu me conhece, pai? Tu me conhece? Posso cagar essas palhaçadas aqui na academia? Eu nunca te vi aqui, pô. Tu é doido, velho. Oi. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Seu nome? Bilrosa. Bilrosa. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Esse passarinho aí é do senhor? É do meu, é. Certo. Posso criar, não? Qual a espécie dele? Mano é mago. Mano é mago. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, viu? Mano é mago. Estou entendendo. Deixa eu botar esse passarinho aqui. O que você vai fazer com o meu passarinho? Como é que o senhor pegou esse passarinho? O menininho fez um assaprão e eu peguei. E cadê a anilha do passarinho? Não tem. O senhor sabe que é proibido, né? O senhor sabe que é proibido, né? Mas eu peguei hoje. O que é que a gente vai fazer? A gente vai soltar esse passarinho? Não. Vai soltar esse passarinho. Duvido. Duvido? O pai vai comer solto aqui agora? Vou. Soltar o passarinho. Soltar o passarinho. A anilha tá do nosso lado. Ainda tá cheio de gracinha. Quer ir preso? Não, eu vou preso. Nem você vai soltar o meu passarinho. O senhor vai preso? Vai não. O senhor vai fazer o quê? Eu nem vou preso e nem você soltar o meu passarinho. Complicou. Vai preferir ser preso e ainda abrir a boca pra falar besteira? Ou devolver pro livro e botando a vontade? Você que diz. Eu acho que quem tá começando de besteira é você. Eu! Você! Oi! Boy! Mas que p*** é esse? Olá! Tudo bom? Tudo bom. Prazer. Como é seu nome? Carol. Carol. Então, eu tava te vendo ali de longe. Que papo é esse, moço? Tá lendo um livro de boinha aqui no parque, né? E eu queria, assim, uma ajuda de uma mulher. Porque, na verdade, assim, eu tô fazendo... Eu vou fazer um pedido de casamento. É isso que eu tenho a dizer. Pra minha mulher. Minha futura esposa. Então, eu tava no espelho em casa, tentando. Mas, tipo, não sei se tá legal. Aí eu queria mais apresentar pra tu, assim, se tu tiver de boinha. Só pra ver se tá legal. Assim, eu me declarando pra ela. Tu pode me ajudar? É, pausa. Pode mesmo? Toasty! Tá bom, então. Então, tu vai ser minha mulher. Vamos dizer assim, né? Tá. Vamos dizer que tu é... Tu é... Tá na praça, velho. Caramba, meu amor. Caral, eu queria te dizer que... Ah, eu queria dizer que o tempo que a gente passou junto foi muito, muito, muito... Muito ruim. Não. Não, foi muito bom. Não, foi muito bom. E eu te amo muito. É... Eu te amo. Eu te amo muito. Eu te amo muito. Eu te amo muito. Ele deve estar morto nessa hora. P***. Tu me conhece, pô? Tomei no quê? Tu me conhece? Posso cagar essas palhações aqui na academia? Eu nunca te vi aqui, pô. Tu é doido, ué. Tu é doida? Tu é doida? Fala pessoal, como vocês estão? Tão bem? Eu tô aqui na minha conta, tá? Na Blaze. E a Blaze, gente, é um site de jogos onde você pode ganhar, mas você também pode perder. Então jogue com muita responsabilidade, tá? E é pra você que é maior de 18 anos. Beleza? Eu tô aqui na minha conta com 2.064. Eu vou colocar aqui, ó, milzão e vamos esperar subir. Eu tenho que retirar meu dinheiro antes de coexar, tá? Se eu não retirar, eu perco. Ó, e você pode também depositar por Pix, tá? Entre outras formas. E o depósito mínimo é de 1 real. E você pode jogar aí tanto no celular quanto do computador. Ó, tá subindo, tá subindo. Quase 3 mil e eu vou retirar, vou retirar. Ai, moleque, retirei. 3.210 nessa rodada. Olha meu saldo aí, ó, 4.274. Que é isso, moleque? Agora eu vou sacar, né, porque as retiradas são super rápidas e você, utilizando meu código aí, ó, você vai receber um bônus de boas-vindas de depósito total de até 1.000 reais e 40 rodadas grátis. Então só vai. Então, joguei? Olha pra mim. Fica em pé, não pra trás. E agora eu me arretei. Não pra trás. Fica de frente pra lá. Cabeça baixa. Abra a perna. Abra a perna. Eu não ouvi o que eu ouvi, eu ouvi. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Um pau. O senhor tá escondendo um outro passarinho aqui, é? Não, senhor. Olha pra mim. O senhor tá escondendo outro passarinho, é? Não, senhor. Você não pode fazer isso não, seu nojento. Cara de pau. Olha, o que você tá pensando? Me respeite. Me respeite. Não, rapaz. Me respeite. Não, ajeita o senhor. Você tá passando com respeito comigo, eu vou respeitar ele. Não, ajeita o senhor. Eu sou o respeito, quem me respeita, rapaz. Cabra safado. Cabra safado é você, seu viado. Homem velho de idade, na frente da casa dos outros, deve ser aposentado. Vagabundo. Agora tenha vergonha na sua cara. Quem devia ter vergonha aqui era você. Por quê? Porque você sai de onde vem tomar um passarinho aqui. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer um acordo? Como é o nome da espécie? Mano é mago. Mano é mago. Se o senhor imitar o som que o passarinho faz, que o passarinho canta, a gente deixa o passarinho com o senhor. Como é que esse passarinho canta? Aí é um pinto ou um passarinho? Um passarinho novo. Ah, tá. Como é que o passarinho canta? Ele é novo. Como é que o passarinho canta? Tá cochichando, é? Não. Então faça mais alto que eu não tô escutando, não. Eu não posso fazer lá mais alto, não. Faça mais alto? Eu tô sentiado, ó. Porra, de novo? Eita, desculpa, senhor, senhor, senhor. Tá viajando? Sei que tá sim. Tu me conhece? Tu me conhece? Eu tô sentiando aqui. Eu tô sentiando aqui na realidade de mim, tá viajando, né? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Na próxima, a gente resolve de outro jeito, beleza? Na próxima, a gente resolve de outro jeito, beleza? Oi, 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 oi. Tá nervoso, é? Tá, então deixa eu falar. Carol, eu queria dizer que todo esse tempo assim que a gente passou junto foi muito importante pra mim, eu realmente descobri o amor. Eu vou falar a verdade, né? É, pra falar a verdade, né? Teve umas amigas suas que deu em cima de mim, mas eu também não aceitei, né? Foi. Aí, tipo assim, meu pai, ele me obrigou mesmo a vir porque você tá grave, né? Eu tenho que assumir, né? Então, tá bom, não? Tá horrível. Mas não é pra falar a verdade, não. É pra falar, mas... Tá, tá, então a última vez, a última vez. Ai, respire, como? Carol, eu tô aqui pra dizer que você é uma flor, você é uma rosa que se cheire. Ui! Minha! Pelo ouvinte, esticador do canto dos lábios, micro expressão de medo. Ih, eu te amo muito, eu quero me casar com você, eu quero ter filhos. Você, assim, você quer passar o seu resto da vida comigo, ter vários filhinhos, a gente ter vários cachorrinhos, gatinhos, a gente cria uma família, né? Você aceita? Ai, eu aceito. Olha aí, gente! Ela aceitou! Minha esposa! Minha esposa, ó, ei, ei, ei! Minha esposa aqui, ó. Bate palma aí, pô! Olha aí a minha esposa! Que felicidade, Carol! Bate palma aí, minha esposa! Minha esposa aceitou o casamento, ó! Aceitou, ó! Ela vai me bancar! Vou morar na casa do pai e da mãe dela! Foi o sobradinho, o sobradinho, o sobradinho lá é nosso. Ai, obrigado! Ai, meu Deus do céu! Agora vai! O que que é isso aí? Fresco aí? Tu é doida! Tu é doida, hein? Romer, Simpson! Romer, Simpson! Não sei, meu, tu é doida! Tu é doida, eu falo um negócio que tu é doida! Que? Que? Franga, canega! Que? 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 Romer, Romer, Simpson!